Música Minha irmã e eu decidimos fazer uma viagem ao Oregon, até a propriedade da minha mãe, e vamos espalhar as cinzas dela. A minha mãe faleceu há dois anos e meio, e eu sempre achei que o universo me daria a hora certa. A mamãe nos daria um sinal e diria, ei, agora é hora de fazer isso, e eu sinto que essa é a hora. É. Espero que nos ajude. É, eu acho que vai. Nós precisamos desse vínculo, sabe? Precisamos nos lembrar, entende? De onde viemos. Precisamos voltar para aquele lugar e nos centrar de novo, até pisar em nossa propriedade. Mas também precisamos aceitar o fato de que, embora a nossa infância, você sabe, tenha nos tornado tão próximos, precisamos nos libertar disso também. Hum, não concordo. Você concorda com isso mesmo? O que que tem sermos próximos? Sério? Tá legal, tem uma... É, você não entende mesmo. Chegamos. Na varanda. Ela estaria gritando, Meninas! A casa da minha mãe era o seu refúgio. Enfim, até quando ela estava em seu leito de morte, seu último desejo foi que suas cinzas fossem espalhadas no quintal. Mesmo com ela não querendo que vendêssemos a casa, não tivemos escolher, é difícil manter. Mas como Clatskane é uma cidade pequena, falamos com os proprietários e estão sendo generosos de nos deixar espalhar as cinzas da minha mãe lá. Tá legal, onde seria bom, hein? Ah, não sei. Eu acho que por aqui, tipo, perto dessa clareira. Assim a gente se lembra, por causa daquelas duas árvores. As gêmeas sabem bem ali. Eu adorei isso. Entendeu? As filhas gêmeas. Bem entre as árvores, né? É um chamado. Foi um sinal. Eu acho mesmo, senti que era pra ser. É, era um bom local. Eu nem me lembro daquelas duas árvores lá no passado. Eu não lembro delas estarem lá. É, esse lugar é mais legal. Uma pequena foto dela aqui. Nossa, meus cristais estão sendo recarregados por ela, por essa energia. Eu adoro isso. Quero recarregar eles. É uma sensação boa. Pisa no chão. Tá legal. Então, o que se faz? Eu nunca fiz isso. Eu não sei. Como você quer fazer isso? Sei lá, acho que você pega e faz assim, ó. Tá bom. É. Isso aí. Eu não gosto da aparência. Eu também não. Eu não gosto mesmo. Sua vez. Mais longe, né? Eu sei que devíamos simplesmente enterrar ali naquela árvore. Tá legal. Não joga em mim. Ai, meu Deus. Eu já joguei quatro. Agora é você. Eu acho que devemos fazer isso. Colocar o resto aqui nessa árvore, porque a energia não pode ser destruída, certo? Ela só pode mudar de elemento. Então, é como se fosse o corpo da mamãe pra terra agora. Eu não consigo. Minha irmã e eu temos um problema, que sempre que as coisas estão muito tristes, a gente começa a rir, sei lá. É o que a gente faz. É a sua vez. Eu posso só assistir? Eu juro por Deus que eu vou desistir. Pera, pera um pouco. Precisa de ajuda pra que eu não quero. Você vai entornar o resto, Jess. Tá. Tá bom. Tá feito. Eu não aguento. Nós devíamos estar rindo agora, Jess. Isso não é normal. Droga. Ai, nossa. Está feito. Nossa. Mãe, eu te amo. Pergunta pras cartas se a mamãe tá orgulhosa. Ah, tá bom. Vamos perguntar se a mamãe tá orgulhosa. O as de copas significa o amor maior, sabe? E ela tá dizendo basicamente, mesmo em seus momentos mais sombrios, não julgue isso. E ela nos vê como uma imperatriz feliz, radiante e linda, e tem muito orgulho disso. Uau. Então, ela tá orgulhosa. Isso, tá. Isso é muito bom. Eu sei que ela tá. Ela quer que permanecemos fortes juntas. É. Realizar o desejo dela. É muito bom vir aqui. E perdoar a mamãe por, você sabe, por tudo. É. É, eu sei que ela deu o seu melhor e ela nos amou. E cada parte do meu ser agora é moldado por causa das minhas experiências. E parte de minhas experiências foram coisas que ela me ensinou. Eu sei. E as coisas que tive que aprender com ela. Eu queria que fosse diferente, nos fez como somos. É, nos tornou codependentes, mas ao mesmo tempo é uma benção ter você presente em tudo. Eu não sei como teria passado pela primeira metade da minha vida sem você. Eu falo sério. É por isso que eu gosto de... Eu falo sério mesmo. É por isso que eu sou tão... Você pensa que eu sou muito grudada em você. Eu sei. Eu sinto... Eu me sinto tão abençoada de... De ter tido seu apoio em meus desafios. Pra mim é igual. Porque eu não sei quem eu seria se tivesse que fazer essas coisas sozinha. A gente é uma equipe, vamos manter a parceria. Entendeu o que eu disse? Qual foi a última vez que se sentiram tão conectadas? Não nos sentimos assim desde que eu tô com o John. E eu sei disso. Então, pelo menos, na duração do meu relacionamento, eu não lembro da última vez que nos sentimos tão próximos. Já faz algum tempo. Era isso que eu tava querendo. Então, acho que fizemos a coisa certa. Se você contar pro John sobre o nosso mundo, a gente fica mais forte. Ou seja, eu acho que mais forte do que a gente era. Eu acho que estar aqui agora já deixou a gente mais forte. Essa experiência toda nos tornou mais fortes. Então, eu acho que se o John aceitar isso, diga a ele que você é evidente. Você fala pra ele. Abre essa porta. Mostre o nosso mundo. E seja 100% você. Essa é a Christina. Eu consigo ver isso. Isso vai ser… Isso aqui agora é um alinhamento. Mas com o John não é, porque ele ainda não sabe da gente. Tá legal. É, eu concordo. Eu vou contar pra ele. E acho que é só ligar, alugar um caminhão e começar a tirar as coisas agora. Nesse momento, eu me sinto empoderada. Sabe, eu me sinto tipo, uau, eu tô empoderada. E eu deveria dizer ao John que eu sou vidente. Sabe, com a minha irmã, eu acho que estamos próximos, estamos melhor. Então, eu me sinto mais empoderada também pra dizer ao John que eu sou vidente, tendo o apoio dela. E é hora de contar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.